Música Galera, vê se tem base Olha o que aquele número está fazendo ali Olha ali Olha lá Olha lá Música Música Que o Senhor cuida do meu Pai, do Tiãozinho, de toda a sua família que se dispôs a fazer esse evento Que o Senhor cubra ele de bênção e não permita que venha a faltar nada na casa dele Eu oro te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mais e mais do mal Amém Graças a Deus Galera já começou a trollar o Tião, beleza? A mão dele não vai Amém O que funk Rolle Faça Aaah Faça pianista Faça 맛있 Acredito Ficou Você Beleza ju O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 É o 1-3-3 1-3-3 É nóis Ei Gu, ei fracão É nóis hein galera Vai Ju, vai Ju Acelera Ju É a pilota hein Vai Frank Ô Tião Vai Cacá Acabou? Acabou? Aê garoto Acabou? Acabou? Atchão! Atchão! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?